E a Ematera anunciou a estimativa para a safra de grãos de verão 2022-2023 na Casa Institucional durante a 45ª Expo Inter. Os sojicultores gaúchos Os dados preliminares para a safra de grãos de verão 2022-2023 apontam que a safra de arroz terá uma redução diária de 9,89%, ficando em 862.498 hectares. Isso vai fazer com que o Rio Grande do Sul tenha uma produção de 7,094.000 toneladas de arroz. Para o feijão primeira safra, a Ematera projeta uma redução de 4,56% na área a ser cultivada, totalizando 30.561 hectares. A produção estimada de feijão é de 51.985 toneladas. A cultura do milho deverá alcançar uma produção de mais de 6 milhões de toneladas, 104,54% maior do que a safra passada, a serem cultivados numa área de 831.786 hectares, 5,88% acima da anterior. Os dados apontam ainda que a safra de soja deverá ser de 20.563.989 toneladas, o que representa 124,41% a mais do que na safra anterior. A área projetada para a soja deverá ser de 2,83% maior do que a safra anterior, ficando em 6.568.607 hectares. Obrigado. 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 O levantamento foi realizado pela Imateria em 484 municípios gaúchos. Obrigado. 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 Na oportunidade, o meteorologista Varone apresentou o prognóstico climático para os próximos meses no Estado. Na oportunidade, o prognóstico climático para os próximos meses no Estado.